Aflição. Flávio Furtado a rasca durante intervalo da gala de O Triângulo. Flávio Furtado precisou de ser socorrido durante um dos intervalos da gala de O Triângulo. Este domingo, 5 de março, quando começou a segunda parte da emissão, Cristina Ferreira atirou, opa! Éramos ter entrado um minuto mais cedo e quase que via o Flávio morrer em direto. Já passou? Foram duas mulheres que o salvaram, a Susana Dias Ramos e a Joaninha. Acrescentou à apresentadora da TVI. Vocês já engoliram um reboçado de menthol. Reagiu o comenteador, ainda visivelmente aflito, uma vez que não deu na televisão. Não se preocupem porque os fotógrafos fizeram favor de tirar fotografia e portanto estará durante a semana na imprensa. Não se preocupem. Referiu Cristina Ferreira, entre risos. Vê aqui o vídeo.